Eu não canto por cantar, nem por ter boa voz, canto porque a guitarra tem sentido e razão, tem coração de terra e asas de pomba, é como a água benta, abençoa glórias e penas. Esse é Victor Jara, Victor Jara, o chileno Victor Jara, no seu manifesto, manifesto. Vejam que alguém que tem uma obra com tantos temas que poderiam ser considerados manifestos, que tem uma narrativa que quer dizer tantas coisas do ponto de vista social, político, histórico, há uma dessas peças que se chama assim, manifesto, por excelência, é isso que ele quis fazer ali. Manifesto é apenas um dos temas que a gente recorda de Victor Jara, E esse chileno morto, logo nos primeiros dias do golpe de 11 de setembro de 73, lá em Santiago, no Chile, no estádio onde foram confinados tantos prisioneiros, este mártir tem sido recordado, cada vez mais recordado, isso é bom e é correto, assim como um mártir, como uma figura política, como um assassinado simbólico de todo o processo militar do Chile e os processos militares dos países vizinhos do continente. Mas hoje a gente propõe o Victor Jara a partir do ponto de vista do poeta, do músico, do ator de teatro, diretor de teatro, professor, tudo isso ele foi e a gente deve conhecer a obra do Victor Jara. A gente conhece temas como o plegar em um labrador, como esse manifiesto, como ter recuerdo a manda, el arado, temas belíssimos, mas é importante ver a qualidade, a qualidade de poeta, a qualidade de cantor, excelente cantor, de voz suave, tenor, de melodista que inclusive colocou melodia em grandes poetas, em temas de grandes poetas, como é o caso de Pablo Neruda, esse Victor Jara que a gente tem que resgatar, para que ele não fique apenas, como se fosse pouco, coloquem esse apenas entre aspas, para que ele não fique só como mártir, como símbolo de resistência. É um grande poeta, um grande cantor, um grande músico, e afinal de contas é aquele que disse o canto tem sentido quando palpita nas veias daquele que morrerá cantando as verdades verdadeiras. Então, escutemos as verdades que canta Victor Jara. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje.